E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Cagou onde o guarda vai passar Ih, não vamos mais passar aqui agora Não vamos mais passar aqui Keep walking, hello Ih, não vamos mais passar aqui mesmo agora Cagou O cavalo cagou filho, olha isso Olha o cocôzão dele filho E vai ter que alguém pegar uma merda ali E vai ter que ele pegar merda E vai ter que ele pegar merda E vai lá um Coitado E vai ter que limpar a mesa E vai ter que limpar a mesa E vai ter que limpar a mesa Ele vai ter mais fofo ali Ele quer ter mais fofo ali Ele vai ter mais fofo ali Ele vai ter mais fofo ali Mano, o que você está fazendo? Ele vai ter mais fofo ali E vai ter mais fofo ali Você não pode estar aqui, galera Vem limpar Vai limpar o cocô Limpador de cocô Ih, olha lá Já avisou que fodeu Não vai passar aqui Caralho, o cavalo fodeu tudo Só limpar, gente Cuidado Saiu alguém para limpar Não vai passar aqui É? Ops Não, 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 não.